E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação oficial de maio foi aquilo que a gente imaginava, ruim. Em um mês os preços na média subiram quase 1,3%. É um salto gigante. No último ano inteiro a inflação tinha sido de 2,9%. Ou seja, apenas em maio os preços subiram em média quase o que tinham subido nos últimos 12 meses. A gente sabe o motivo e já comentou aqui no Jornal da Gazeta. Isso é efeito do paradão caminhoneiro, aquela desordem que tantos prejuízos causou ao país. Pelo menos na inflação os dados, os danos vão passar rápido. As maiores altas de preços ocorreram simplesmente porque começou a faltar produto e assim os preços sobem. É batata. Sim, a batata apenas subiu mais de 20%. As maiores altas do mês aconteceram em produtos que encareceram em maio e que agora voltam ao normal, como alimentos e gasolina. Claro que houve outros motivos para a alta. Preços que vêm subindo faz muito tempo é bom lotar. Plano de saúde, energia elétrica e escola. Mas esses aumentos vão passar também nos próximos meses. Nosso problema econômico agora não é alta de preços, que estão contidas justamente porque a economia anda devagar quase parando. No fim das contas, a inflação no final do ano não deve ser tão diferente do que era previsto antes do paradão caminhoneiro. Antes do tumulto de maio, se previa inflação de 3,5% em 2018. Agora é estimativa de mais ou menos 4%. O maior prejuízo não vai ficar nos preços, mas o crescimento da economia. Hoje, economistas de bancos como Itaú e Safra reduzindo suas estimativas de crescimento para 1,5% ou menos. Estamos chegando perto do mesmo crescimento de 2017, ou seja, quase nada 1%. A gente já vinha naquela recuperação lerda. Então, perdemos o mês de maio. Em junho, vamos trabalhar apenas ou teremos trabalhado apenas para recuperar o prejuízo. Logo, durante dois meses, vamos ter ficado na mesma. Além do mais, a tensão política no país aumentou também por causa do caminhoneço, elevando as taxas de juros. Vamos repetir, o paradão caminhoneiro e o apoio político que recebeu foram um desastre. Boa noite.